Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Jornal Vieira, Betão e Roadboy, eles comentaram sobre a união no esporte e possibilidade de trazer o Cebun ao Brasil para treinar com Ramon foi levantado. O Betão também fez um desabafo sobre os comentários que vem recebendo de vim de uma família rica. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Rude, me corrija se eu estiver errado. A gente, não sou eu pessoal, a gente não está criando nada. O Vialli, quem não conhece o Vialli, é um dos donos da Dragon Farmer, me mandou uma mensagem ontem. Vou mostrar aqui pessoal, mas vou resumir. Ele dando os parabéns, ele falou que o que vocês estão construindo aí no Brasil é um sonho, porque ele é um brasileiro que mora em Miami, a empresa é constituída lá. Ele falou, ele treina na Powerhouse de Miami, que quem não conhece, é uma academia nova da Powerhouse, da rede, que é uma das melhores hoje da Flórida, do estado da Flórida. E ele falou, cara, o que vocês estão fazendo aí, que existe aqui. Você vai lá na Bino, você tem todas as marcas, você tem todas as empresas, você tem todas as atletas convivendo junto. Ele falou, aqui na Powerhouse de Miami, a gente tem a Atleta Olímpia de categoria de outra empresa. Cara, a briga é no palco. É no palco. É no palco a briga, desceu o palco, vamos se abraçar, pô, vamos treinar junto. Somos todos amigos. Pô, que legal, pô, você aqui, você é 212. Qual que é o problema de você treinar com o Jorlã junto aqui? Ele vai estar com a farda dele, você com a sua, não tem problema nenhum, pessoal. Eu não estou inventando a roda, isso existe no mundo inteiro. Por que que não pode ter no Brasil isso? Ô, Betão. Por que que não pode ter no Brasil? Fala, fala pra mim por que que isso, eu estou errado. Vamos trazer o Sean Clarida, vamos trazer o Sean Clarida aqui, pô, a galera quer vê-lo de perto. Essa é uma função sua. Vamos trazer o Sean Clarida, vamos trazer o Derek Lansford. Pô, o Brasil não quer vê-los de perto, não. Essa é uma missão sua. A galera vê-los pela tela. Vamos trazer essa união, vamos trazer todo mundo. Nem o Brasil contou o mundo. É. É uma bandeira só. É uma bandeira só. É trazer os caras pra vir sumar, porque tá muita gente aqui. Pô, quem não queria ver um Chris Bamstead aqui no Brasil, irmão? Pô. Deixa nos comentários, vocês querem construir isso? Mais uma missão. Mais uma missão. Mais uma missão por nossas relações internacionais aqui. Pô, vamos unir cada vez mais. Mas não, cara, não é porque ele é o concorrente do Ramon. Não, caramba. Eu quero ver... Melhor atleta do mundo, só isso. Eu quero ver o Sebum treinando com o Ramon. Treinando com ele. Galera, não tem briga nenhuma minha com o Ramon, pô. Foi uma decisão. Eu quero ver os dois treinando junto. Pós-Ohio, antes de Ohio. Antes não dá. Mas você imagina um treino do Sebum com... Nossa. O Rez não treinou com... Treinou com o Ramon, o Rez. Entendeu? Mas não treinou com o Sebum também? Treinou. Direto. Qual o problema? Ruff Diesel. Pô. Vou jogar isso pra vocês. Vocês querem... Vocês querem eu Sebum aqui, ó. Porque o Relações Internacionais aqui, ele é perigoso. Agora tá contigo, hein. Você quer me ferrar mesmo, ó. Agora tá contigo, hein, Rúdi. Có. Vai doer no bolso, Betão. Eu acho assim. Eu acho que o mais difícil é a gente ter a sinceridade das pessoas. Dinheiro a gente corre atrás. Ô, Rúdi, uma coisa eu posso te falar na vida. Tem todo mundo falando que eu venho de família rico. O cara vem de família... Família classe média. Meu pai era da roça. Entendeu? Eu já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro. Já conquistei dinheiro de novo, daí perdi de novo. É um altos e baixos na vida. Eu tenho 40 anos de idade. Já fiz muita merda, já fiz coisa boa. Já fiz coisa que eu me arrependi, mas aprendi com os erros. Eu acho que dinheiro vai e volta. O que é importante é isso daqui, ó. É sinceridade, ó. Isso é importante, ó. Sinceridade, isso é importante, pessoal. Ó, a gente vai tá assim, ó. Se a gente tá assim, entrelaçado, unido, unido... Ixi... Ninguém vai apagar o nosso brilho. Entendeu? Ninguém vai apagar o nosso brilho. Porque aqui tem sinceridade, pessoal. Dinheiro hoje tem um pouquinho, amanhã não tem, amanhã tem mais. Entendeu? Você já não teve altos e baixos na sua vida financeira? Toda hora. Toda hora. E tem vezes que eu... Não faltou salmão já pra você? Pô, muitas vezes, Betão. Só pra você ter uma ideia. Faltou já tudo, né? Já faltou frango, já faltou tudo. Ó, só pra você ter uma ideia. Eu já estive em situações bem acomodado. Pra ir pra situações pioras. Pra me levantar mais ainda. Às vezes você tem que dar um praço atrás pra arriscar na vida. Passar perrengue. Pra depois você melhorar. Sim. Então, se eu me acomodar e ficar naquela zona de conforto. Eu já estive várias vezes em boas zonas de conforto. É. Eu não consigo progredir mais. Sim. Porque eu fico satisfeito com o que eu tenho. Mas eu sou um cara ambicioso. Eu sou um cara que... A situação boa faz com que eu pare de progredir, pare de evoluir. Sim. Então, eu prefiro, muitas vezes, dar dois passos atrás, cair. Mas quando eu venho, eu venho com força. E 2023, tá aqui a prova. Com essa união que tá acontecendo, 2023. Vai ser um ano que vai mudar. Não só nossas vidas, mas toda essa galera que nos apoia. Certeza. Vai mudar. Caramba, hein, pessoal? Eu tô quase chorando aqui, cara. Vai mudar. Porque é sincero, cara. Não, o negócio é louco. É louco, cara. Você vê sinceridade em tudo isso, Jordão? Como não, cara? Porque, assim, eu fico... Eu tô aqui, mas eu tô pensando no meu passado. Eu tô pensando em tudo que eu já passei. Eu tô pensando nas coisas que eu quero conquistar. Pra onde eu posso ir ainda. Quantas pessoas eu posso ajudar com isso. Então, assim, eu tô aqui e não tô. Porque a minha cabeça tá girando. Sabe? Tá girando. Porque eu falo assim, cara, isso é uma coisa que eu já sonhava. Eu tinha, sei lá, 23 anos, 24 anos. Esse ano eu faço 40 anos. E tô ali, ó. Tô lá, batalhando, batalhando. E agora parei aqui e eu falo assim, mano, me achei. Entendeu? Me achei. Então, tô em transe, tá ligado? É tipo uma parada, assim, muito louca. Sacou? Sim. Porque é o mesmo senso de responsabilidade, é o senso da liberdade. Sim. Sacou? De falar assim, cara, tô bem, tô tranquilo, tô conseguindo fazer as coisas. Consigo, de repente, ajudar alguém, ajudar pessoas. Motivar mais gente. Sim. Né? Pô, graças a Deus vai sair meu canal aí também. Já vou dar um spoiler aqui logo. Pô, já deu um spoiler já. Eu vi o material, pessoal. Eu vi. Aqui, aqui assim, ó, seu canal também. Aqui a gente não precisa apagar uma luz pra acender outra, pessoal. Então, assim, todos os conteúdos que a gente faz, você vê, tá? Eu sou um dos caras que incentivei muito. Não, não vai fazer o canal, não. Vai, eu incentivei. Pelo contrário, eu aprendi isso com o teu guru. Entendeu? O teu guru fala muito isso. Cara, você tem que ser, tem que ter seu canal. Então, assim, nós vamos ter o conteúdo aqui, ó, Dubai. Vai sair conteúdo no canal do Rudy, vai sair no Daironberg, daí a gente vai fazer o collab.